E vamos ver o que vai acontecer, ué, zerou o tempo Meu Deus, a Granny virou um homem Lalalala, que isso gente? É o Grandpa Granny, é o Graham, gente É a Nipa, é o Pampa Ai, que socorro, olha isso galera Uh, galera, aqui eu vim fazer mais um game Assustador pra vocês, gente Um game muito doido Do Tonguesnake Animation, vai tá aí na descrição do game, tá? O canal dele pra vocês poderem baixar Que na verdade é um game que é um mod, enfim Onde a gente pode escolher o inimigo Eu posso escolher, como vocês podem ver aqui, sorveteiro malvado Granny, Granny congelada Eu vou escolher essa Granny aqui, ó A Granny normal, ok? Escolhi aqui a Granny normal, ponho o back E bora começar o game Ok, vou escolher aqui o menino pra dar play E vamos, olha a Granny ali atrás, vocês viram? Olha, parece que a gente está Em uma jaula Oh, peguei o lockpick, ok Destranquei Ok, abre então Eu não destranquei? Ah, eu tenho que pegar o lockpick na mão, beleza Galera, nunca joguei, tá? Chama Metal Remastered Eu preciso sair desse lugar Ok Vamos ver O que que acontece aqui Key is behind the glass Ah, tem uma chave atrás do vidro Será que tem alguma coisa que eu possa tacar? Vamos ver se eu consigo tacar isso aqui Não Gente, como é que eu quebro pra pegar essa chave? Não faço ideia Vamos ver se a gente acha alguma coisa pra poder pegar essa chave Como eu estava falando Olha, tem outra coisa aqui Como eu estava falando Chama Metal Remastered, ok? Ah, martelo Show, show, show E aí A gente tem que escapar do inimigo Mas não sei como é que funciona direito Eu já vou deixando de palavra secreta Inimigo E as primeiras pessoas a comentarem inimigo Vão ganhar um belo coração Ih, apareceu um temporizador Vou me esconder aqui Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão Deixou o likezão? Comentou inimigo? Bora para o game E vamos ver o que que vai acontecer Ué, zerou o tempo Meu Deus A Granny virou um homem Lalalala Que isso, gente? É o Grandpa Granny É o Graham Gente É a Nipa É o Pampa Ai, que socorro Olha isso, galera Gente do céu A Granny está muito revolt Ah Ué, morri Não era para fazer isso, não? Eu morri? Eu acho que sim A Granny ficou bem revolt E eu morri Tá trancado Ok Eu ponho lockpick de novo Abro de novo Ok E aqui eu já tenho uma chave Essa chave abre aqui? Parece que não Não? O que que? Por quê? Moço, abre aqui Ah, trancado pelo outro lado Ok E aqui, moço Fechadura eletrônica Será que é isso? Opa Desliguei a fechadura Ok E agora abriria, não? Vai, amigo Já desliguei Door with electronic lock Mas eu desliguei a energia E agora? Eita Que ficou até um choque ali E agora? Tem uma coisa aqui Controle do painel Está off O que que eu tô fazendo De... Ai Deve ter alguma senha Então, peraí Ó 2013 Tá ali Deixa eu voltar aqui Isso aqui Eu devo ter que usar O controle do painel Certo? Certo Como é que tá off? Eu liguei No electricity No electricity Tá aqui, ó Gente Não é fácil esse game Não, hein Será que se eu... Ó, tem uma corda aqui Será que se eu fizer Um barulho de novo A Granny volta Essa chave vai pra onde? Dá pra eu dropar as coisas? Eu tô muito curiosa Pra ver Ó aqui E tá nevando lá fora Será? Ah, tem um fio aqui, ó Que de repente Dá pra cortar Eu devo ter que achar Alguma coisa Pra cortar esse fio, gente Só pode ser isso Aqui Ah, aqui tem um bilhete, ó Tem um bilhete Aqui dentro Ahn Tá dizendo assim Meu nome é Max E eu fui atacado Na noite passada Ó, 01 13 12, né 2012 01 13 do 2012 Ok 13 do 1 do 2012 Meu nome é Max Eu fui atacado Na noite passada E acordei aqui Esse psicopata No caso da Granny Me trancou Numa gaiola de ferro E decidiu ter Se divertir comigo Me deu vários choques Mas uma coisa me distraiu Eu fui para uma parte longe da casa Eu saí da jaula Ah, amigo Eu perdi aqui Vamos ler Eu saí da jaula E comecei a olhar Tudo E procurar uma saída The front door A porta da frente Estava trancada Mas eu achei Uma combinação E eu fui possível Ir até o terminal Para abrir o LED No banheiro Eita, gente Bom, enfim A Passwords A senha É Norte West East South Ok Tá, mas Depois de olhar isso Como é que eu faço Para sair daqui Continua Será que aparece aqui Parece que não E aqui também É a mesma coisa Parece que não Norte East West South Eita, gente Ah, deve ter coisas aqui Aqui, ó O que é isso aqui? Tem um coisa Será que isso vai aqui? Não vai Gente, mas onde vai essa chave Que eu tô na mão? Clamped Ranch Será que eu consigo pegar Essa chave de fenda? Parece que não Gente do céu Que coisa difícil Deve ter Algum caminho Aqui Eu queria saber Se dá para jogar As coisas no chão Vou tentar, ó Não Tentei jogar a chave Acho que não dá Para jogar nada No chão E agora As coisinhas Estão ali tudo Com choque E eu não consigo Voltar para a minha gaiola E se eu fechar de novo? Aí parou o choque Mas o que eu preciso fazer agora, gente? Que não dá para sair de jeito nenhum Eu tenho que sair por aqui E aqui está dizendo Que está com uma fechadura eletrônica Então tem que dar um jeito De quebrar a lasqueira ali Mas aí eu já quebrei aqui Com o martelo E o martelo sumiu Será que eu tenho que Isso é uma chave Onde será que vai essa chave? Será que eu tenho que fazer Alguma coisa aqui nesse fio? Aqui Eu teria que ligar Mas diz que o painel Não está funcionando Talvez eu conseguisse Colocar a senha aqui, né? A gente tem que De alguma forma Ligar esse painel Será que eu tenho que tomar O choque ali de propósito? Ligar E aí o painel vai aparecer ligado Mas eu tenho medo de morrer E nunca mais voltar Porque a gente tem que De alguma forma Será que dá para puxar isso? Can't give in Não posso desistir Ó, consegui Alguma coisa aconteceu Alguma coisa aconteceu Cadê a cordinha? Peguei Aqui a cordinha Rope Eu sei que é rope Eu não consigo pegar Essa corda Ó, meu pai do céu Eu não sei o que vai Ooooo The cabinet fire is locked Keep behind the glass Fire extinguisher Em caso de fogo Volta aqui Eu estava lendo Em caso de fogo Gente, é muito difícil Em caso de fogo Quebre Pegue o extintor Mas não Tá, tudo bem A gente já quebrou ali Mas não tem extintor Alguém já usou o extintor Já deve ter tido algum fogo Eu não consigo pegar a corda Eu não consigo pegar nada Eu arrebentei a corda Olha, tá ensinando a fazer uma arma E eu não sei como é que eu vou fazer Para ver a Granny de novo Será que aqui abre de alguma forma? Agora que eu arrebentei a corda? Não, aqui não abre O que eu vou tentar fazer, gente? Eu vou tentar ir nesse choque Vamos ver se vai dar certo Ai, meu Deus do céu Deu muito errado Deu muito errado, galera Como é que eu faço para voltar? Morri, acabou? Gente, morri, acabou Eu vou tentar mais uma vez Amigo, faz eu voltar aqui Eu vou abrir e fechar, galera Que eu não sei voltar Tá em russo Vou colocar a Granny de novo Ok Esse tipo de game É onde tem muita coisa Assim que a gente tem Olha isso, galera A Granny virou um homem Esse tipo de game É onde tem muita coisa Que a gente precisa descobrir Para mim é difícil Então talvez a gente tenha que Ver um tutorial, beleza? Mas hoje a gente está tentando Descobrir aqui tudo De boa Na lagoa Vamos ver se a gente vai Conseguir ver a Granny de novo Eu quero saber o que acontece Se por um acaso A gente não se esconder Né? Ó, o martelo está aqui Se por um acaso A gente não se esconder Quando a Granny vier Vamos fazer esse teste? Vamos fazer esse teste Ó, porque começa a dar Uma... Um tempinho Tá vendo? Ó, dela vindo A cordinha a gente não consegue pegar E se a gente se esconder Atrás da porta E quando ela vier A gente sai pela porta Talvez seja isso Talvez seja isso Não, mas o atrás da porta É aqui, né? É aqui Ok Não sei, gente Estou perdida Vou esperar aqui Vou ver no que dá Ok? E se vocês gostarem muito do game A gente volta Ah, deu muito certo Vamos fazer assim, gente? Se vocês gostarem muito, muito do game A gente volta aqui E aí eu tento treinar Fazer um tutorial Para ver se a gente consegue jogar melhor Beleza? Galera, deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho e Nos vemos no próximo game